Música Receba o seu casamento Receba o Pai E não com Jesus A paz se lhe apara fino Deus tocou em mim E Pai Apóstolo disse Levanta a tua mão esquerda Receba o casamento E Pai libertou-me Diz que tinha um escorpião no meu útero E ele abençoou-me E orou por mim E como era a sua vida antes de entrar no ministério? Para falar a verdade Eu andava Do hospital em hospital Andava de clínicas Em clínicas Sempre ficava doente Fazia check-up Mas nunca tinha um resultado exato Que dizia concretamente o que eu tinha Mas quando eu participei Numa das cruzadas Do Pai Apóstolo É mais a casa Pai Tocou em mim Orou E disse Estás curado em nome de Jesus E de lá pra cá Eu tenho orado Muito E Sigo os ensinamentos do Pai E A minha vida já não é mais a mesma E tudo mudou Eu durmo Como se fosse uma criança E está tudo mesmo Na graça de Deus Qual é a palavra de fé Que tem a deixar para os irmãos Que já ouviram falar deste ministério E gostavam de castar Para receber uma oração? Que não duvidem É melhor virem para ver Porque realmente Quem segue os ensinamentos Na mente do homem de Deus Quem segue a palavra Consegue trilhar No caminho da glória No caminho da luz Qual é a palavra de agradecimento Que tem a dar a Deus Pelo que ele fez na sua vida? Eu agradeço a Deus Por tudo Pela minha família Pela paz Pela cobertura espiritual E Pela toda a igreja Eu agradeço muito A Pai Apóstolo Honor E a sua família Muito obrigada Eu não acorri do mais A minha irmã daqui A minha família Toda me acusam de feiticeira Mas eu não sou Há um demônio Que É um demônio de espanzé Ele usa a tua cara Para Ser acusada Pelas pessoas Eu quero dizer Esta irmã Não é Feiticeira Primeiro Dizer que eu chamo-me Adelaide Maria Venho direito Da cidade da Beira De tanto ver Os vídeos Do Profeta Honor No Youtube Então Há um testemunho Que me impactou muito Então eu decidi Também fazer Uma viagem Para cá Então ao decorrer O culto O profeta Diz que estou a ver Três mulheres Têm espíritos De grande erismo Diz que Brendan Vamos lá Segños